Muito forte, abençoe, deixa a bênçoe, deixa a bênçoe, aleluia Luto contra vozes que me dizem que eu sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me dizem que eu não vou chegar Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou na franqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade A minha identidade e o amor Só me conto em ti Diz que amado sou Se eu me sinto assim, diz que forte sou na franqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim Tudo que desobrigo sim, eu creio sim Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés Há mais ninguém Tirei teus fracassos e as minhas vitórias Te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Da franqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Amém Amém